Programa Simples Assim, apoio. Mr. Richard, delícias pra refrescar o seu verão. Casa Fátima, tradição e bom gosto. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. O Simples Assim de hoje começa de uma maneira muito especial, de dentro de uma das barracas do programa Outubro Rosa, das atrações de um mês inteiro e que vai se falar muito sobre o câncer de mama. A ONG Sempre Viva esteve na Praça da República no último sábado e nós viemos aqui conferir e vamos mostrar pra você neste programa. Gente cortando cabelo, gente doando cabelo, depoimentos de pessoas que vivem câncer de mama ou outros tipos de câncer. E o programa de hoje também vai mostrar pra você uma entrevista com o doutor Durval Ribas Filho, que responde perguntas dos nossos espectadores. Vários assuntos são tratados nessa entrevista. E nós temos, já que dia 10 é dia das crianças, a gente tá vivendo a semana das crianças, duas fofuras, a Camila e a Larissa, com receitas especiais pra você. Confira. Criativa Yoga Agora é hora de falar de nutrição, de alimentação, de saúde e o nosso convidado neste quadro é o doutor Durval Ribas Filho da Abram, a Associação Brasileira de Nutrologia. Doutor Durval, mais uma vez obrigada por estar conosco no Simples Assim. É sempre um prazer. E eu que agradeço, é sempre um prazer. E eu falo, como você mesma disse, em nome dos nutrólogos do Brasil, da Associação Brasileira de Nutrologia. E a associação que acabou de realizar um grande congresso em São Paulo, que tratou basicamente de que assunto, doutor? Ah, sim. Um grande congresso com mais de 3.200 pessoas, com 283 palestrantes, sendo 43 vindos do exterior. Então foi um mega evento, mais de 57 indústrias participaram. E os assuntos, com certeza, giraram em torno de obesidade, síndrome metabólica, E uma área hoje que está crescendo muito, que é a chamada nutrologia esportiva. Ou seja, é muito comum hoje a gente sempre ouvir que alguém está praticando atividade física, está indo na academia. E dentro desse contexto, lá se falou muito a respeito dos ergogênicos, da suplementação para quem tem atividade física, tanto no pré quanto no pós, etc, etc. Então foi um evento onde teve muitos assuntos, inclusive também de nutrição enteral e parenteral, ou seja, intra-hospitalar, em UTI, medicina intensiva. E, logicamente, esses assuntos como diabetes, obesidade, diabetes, suplementação para os atletas, biotecnologia. Enfim, como é a nutrologia, é uma área muito vasta, porque nutrição em diferentes áreas da medicina, e inclusive de geriatria e pediatria. Então é lógico que é um mega evento, e são três dias, e normalmente é realizado lá em São Paulo, num mega centro, que é o Maxu de Plaza Hotel. E certamente foi um sucesso. De todos, eu acho que esse foi, inclusive, considerado cientificamente o melhor. Com muito proveito, com certeza. Muito, sim. Doutor Durval, a gente tem várias perguntas. Todas as vezes que a gente conta no Face e nas nossas redes sociais que estaremos com o doutor Durval, o pessoal manda perguntas para a gente. Perguntas. E na outra vez que nós estivemos conversando, o senhor falava com relação ao uso dos adoçantes. Recentemente publicou-se também uma matéria dizendo que o adoçante, na verdade, é mais vilão do que aliado numa dieta. Essa pesquisa recente muda o que a gente entende de adoçante, doutor Durval? Não, é verdade. Essa pesquisa é uma pesquisa. Se você me falar, eu quero um trabalho científico que mostra que o sal faz bem, você vai achar um. Só que você vai achar 500 dizendo que o sal não faz bem. Então, na verdade, essa é uma pesquisa que, novamente, a gente sempre diz. O adoçante tem um efeito local. Ele tem um efeito na base da língua, ele não tem um efeito nos núcleos hipotalâmicos da fome e da saciedade. Portanto, esse trabalho mostra exatamente isso. Se você exagerar, certamente você poderá desenvolver obesidade e síndrome metabólica. E pode até uma diabetes, como disse o estudo. Exatamente, que é um dos componentes da síndrome metabólica. Então, por isso que nenhuma celeuma não é para ficar indagativo com relação a isso. É apenas um trabalho mostrando que, efetivamente, o excesso, como de qualquer alimento, de qualquer nutriente, faz mal. Assim como outra matéria, que também chamou a atenção da nossa espectadora, a Raquel Bertoche, de Novo Horizonte, doutor Duval. Ela questiona sobre o óleo de canola. Ela teria lido uma reportagem, obrigada, viu, Raquel, pela participação, em que o óleo de canola seria citado como um malefício à saúde, que seria um produto químico. O que há de verdade nisso? Não, é que o óleo de canola, ele foi obtido, inclusive, é óleo de canola porque é feito lá no Canadá. E, na verdade, ele é obtido como um óleo vegetal poliinsaturado, como qualquer outro. Algodão, óleo de amendoim, óleo de arroz, óleo de soja. Ele é muito semelhante a esses. Só que eles conseguiram fazer com que ele seja um pouquinho melhor que outros, porque ele também tem um pouco de ácidos graxos monoinsaturados, que é aquele ácido graxo que lhe protege, que protege o coração. Então, isso é exatamente o contrário. Ela pode continuar a azar? Absolutamente pode e deve. Pode e deve. Outra pergunta é com relação à deficiência de vitamina D, a alta incidência de pessoas com essa deficiência. A pergunta é da Rita Montes Brajo, que é de Catanduva, é nutricionista. E ela pergunta, por que num país tropical como o nosso, doutor Duval, há tantos casos de pessoas com deficiência de vitamina D? Na verdade, hoje é uma epidemia. Foi feito um mega estudo chamado Brazos e um outro chamado POF, aqui no Brasil, que mostrou uma deficiência de minerais e de vitaminas em grande parte da população, mais do que 60%, de deficiência de vitaminas e minerais. Então, esses dois estudos, o mais contundente foi exatamente a falta do cálcio e principalmente da vitamina D, além de outras vitaminas e minerais. E aí, qual seria o motivo? Porque a nossa ingesta alimentar relacionada a alimentos com vitamina D é baixa. Por quê? Porque tem poucos alimentos que efetivamente têm vitamina D. É o som que nos fornece, doutor Duval. Então, mas aí é que está o problema. Você ingere o alimento e tem vitamina D, pouco, e ele fica na pele, depositado numa forma inativa. Com a luz solar, se torna inativa, ativa, e aí cai na corrente sanguínea. E o que está acontecendo hoje? Cada vez mais nós estamos nos protegendo contra o sol. Mesmo você ingerindo o alimento, a forma inativa está aqui na pele. Sem a luz solar, não há esse processo de transformação inativa para ativa, que é a tal da 25-hidroxivitamina D. E aí, quando você dosa na corrente sanguínea, você vê que os valores estão baixos. Mas então o problema é a falta da luz solar. Aonde nós nos protegemos. Mas nós teremos que tomar aquela que é boa, que é de manhãzinha ou de tardinha. Exato. Mas olha, 10 a 15 minutos por dia já seria suficiente. Tá. Nosso tempo está acabando, doutor Duval, mas eu tenho uma última pergunta. Aliás, eu tenho três. Vamos tentar. Tentar? Se não der, não tem problema. Reginaldo, quer saber se beber água em jejum é bom para o organismo? Logo que acorda. Olha, é bom e é um método chinês. Uma coisa interessante, mostrou-se que um copo de água bem gelada tem 10 calorias. Ou seja, consome 10 calorias para o seu organismo. Aumenta a sua termogênese. Ah, é pouco é, mas some-se isso um dia, dois, três, um ano. Então é interessante? Sim. Sim, porque limpa o organismo, desintoxica e não tem contraindicação. Ok. A segunda pergunta é da Leila. Para eliminar peso, doutor Duval, eu preciso comer menos pão ou menos carne? O ideal, por exemplo, é você comer mais proteína e menos carboidrato. Por quê? Porque proteína, que é a carne, ela tem o seu metabolismo mais rápido. Ela queima energia para ser metabolizada. Então, numa escala, carboidratos, proteínas e gorduras, quem mais gasta energia para ser metabolizado são as proteínas. Portanto, é a carne. Então, acaba com o pão, Leila. Ok. E a gente fica devendo a Roberta, mas a gente já falou aqui, Roberta, com relação à obesidade infantil e os hábitos alimentares. E isso a gente vai retomar num outro momento, com certeza. Muitíssimo obrigada mais uma vez. É sempre um prazer imenso estar aqui. É sempre muito ilustrativo e um grande aprendizado. E eu que agradeço a você e todos os seus telespectadores. Muito obrigado. Programa Simples Assim. Apoio. Mr. Richard. Café Gourmet. Para começar bem o seu dia. Casa Fátima. Tradição e bom gosto. Ice Cream. O sorvete do seu jeito. 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 O sorvete do seu jeito.